Bom, Anderson, hoje tem hangout, esquenta Rio 20 de novo. O que vai acontecer nesse hangout? Conta pra gente. Então, hoje a gente vai conversar aqui com a Raquel Runic, que é relatora especial da ONU para assuntos de moradia adequada. Vem também o Max Maciel, que é presidente da CUNFA, no DF, da Central Única de Favelas. E o Idel Gravelar, que é blogueiro e professor de literatura. Que mora lá em New Orleans, né? Justamente. E a partir de que hora? 14h30, e hoje o tema é cidade e sustentabilidade. E o cara vai poder fazer o que com o hangout no blog dele? Transmitir ao vivo por qualquer página da internet, e além disso, enviar perguntas utilizando a hashtag esquentaRio20 pelo Twitter. Olha aí que beleza, então vocês fiquem ligados a partir das duas e meia aqui no site da Rio Mais 20.